Estou aqui na base da Sintec, empresa ceterizada da Enel, que é responsável pelo setor de corte e religação emergencial, serviços técnicos da Enel. Eu acabei de levar uma advertência, né, porque eu me recusei a cortar o cliente nessa data específica. Na minha convicção, eu não acho justo o cliente ser cortado em quarentena, aonde não tem recursos e dinheiro para poder pagar suas contas e colocar em dias. Que é o documento. Eu vou virar a câmara, não vou virar para virar não, mas vou botar assim para vocês poderem ver. E nela específica, ó. Venham por meio, deixem de vestir por escrito o eletricista Mirozano Soma por não cumprir com sua obrigação no mandamento e conduta adequada no cumprimento de suas atividades na empresa conforme o fato escrito abaixo. Pois é, não vou cortar e não irei cortar. Chamo Ramiro e Dolaena, que vergonha na sua lata, na sua cara, viu? Gente, nesse momento, recebo a minha carta de demissão, que diz assim, Senhor Ramiro Olenozano Sombra, pelo presente, notificamos que a partir do dia 23 de março de 2020, não mais necessitamos de seu serviço, ficando, portanto, encerrado o contrato de trabalho e sendo dispensado de suas funções. O presente comunicado serve ainda para informar que deve se apresentar no endereço da unidade de Fortaleza, no dia 6 de abril de 2020, às 4 horas, sendo que o mesmo será indenizado por ocasião de recebimento das suas verbas recisórias, que faz juiz, e que estarão, que estarão à sua disposição neste ato. Informamos também que deverá realizar exames médicos demissionais, antes do recebimento de suas verbas recisórias. Fui demitido, fui botado para o olho da rua, nunca tive problema, sempre atingi as metas que a Bíblia Almir, que a empresa pedia, e é dessa forma que eu fui reconhecido. Não fiz o corte e nem vou fazer, corte nenhum no momento que nós estamos vivendo. Está de parabéns a todos vocês.